Suponha que a trajetória percorrida por um objeto voador não identificado corresponda a uma parábola a uma parábola, olha aí Renato, definida por H igual a menos T ao quadrado mais 6T em que H representa o que? A altura, em quilômetros, alcançada pelo objeto após T segundos após T segundos Nessa hipótese, a altura máxima, aqui que está a parada, né Renato? Exatamente Falou em máximo ou mínimo, é o vértice da parábola Exatamente, função de símbolo geral, falando máximo, máxima, mínimo, mínima, é o vértice Não fica aí de quiri, quiri, coro, coro E como ele pediu a altura, que está do lado de cá, seria o Y do vértice Acabou, vai direto E aí, no MPP, nós sempre fazemos o que para achar o Y do vértice? A gente primeiro calcula o X do vértice Se der um resultado inteiro, a gente substitui o quê? Se não, a gente joga na fórmula Joga na fórmula do Y do vértice Até lembrando o que a gente falou, né? Função rima com o quê, Renato? Substituição Se você tem um, tem outro Então, vamos lá Então, qual é a formulazinha do X do vértice? Menos B sobre 2A Então, pessoal, resumindo a história Se eu tenho X, eu tenho Y Então, vamos ao cálculo do X Vai lá, Renato Vou botar a função aqui Para você separar quem é o A, quem é o B e quem é o C Então, vamos lá O A, o A é quem está com a letra, o quadrado, sempre Então, o A vale menos 1 O B é quem está só com a letra, 6 O C é quem fica sozinho, abandonado Ah, mas não tem Se não tem, é zero Anota isso aí Se não tem, é zero Então, o que a gente fala aqui? Acha o X do vértice Se ele for um número inteiro, só substituir aqui Se for quebrado, tu usa a fórmula do Y do vértice Que é menos delta sobre 4A É, é melhor assim Tu vai se machucar Não vai se machucar Vai de boa Menos B sobre 2A Vai ser menos 6 Sobre 2 vezes menos 1 Isso é menos 6 sobre menos 2 Que vai dar 3 Menos com menos dá 3 Deu inteiro? Vai direto Vai direto Para achar o Y do vértice, que é a altura máxima É só substituir aqui Quem? O 3 Lembre-se Se eu tenho um, eu tenho outro Vai que vai Como eu achei aqui, o X é um pau ordenado Se eu tenho um, eu tenho outro Então, para achar o outro, que é o Y do vértice Que vai me dar a altura máxima Eu substituo direto Então vem cá, vai ficar Menos 3 ao quadrado Mais 6 vezes 3 Marca, ó Isso daqui dá voodoo direto na galera Bota um parênteses aí Você tem que tomar cuidado, gente Para não confundir Esse cara Com esse daqui Correto? Exatamente Não, bota um parênteses em mão É diferente mesmo É diferente É diferente Sabe por quê? O que acontece? Aqui, é só você ver Você está vendo Exatamente Quem está ao quadrado É o menos 3 Aqui, quem está ao quadrado É só o 3 Ou seja, aqui dá positivo E o outro fica negativo Negativo Atenção Matemática básica para passar Acabando essa questão A gente vai falar Que a gente está falando o tempo todo A gente dá até uma Para a gente trocar uma ideia Que tem de surpresa aí É, calma 3 ao quadrado é 9 Só que fica menos 9 Porque não tem parênteses Não tem parênteses Mais 6 vezes 3, 18 18 menos 9 dá 9 Qual é o meu gabarito? Letra D